Achei um canal interessante para você que precisa de informações sobre acústica, painéis refletivos e absortivos de paredes. Para a resolução de problemas de acústica que você vai ter na sua casa, eu tenho altos problemas aqui, como tenho comentado com vocês, e acho a acústica, a engenharia acústica, alguma coisa tipo tecnologia espacial da NASA de complicado que o negócio é. Eu não entendo quase nada disso e graças a Deus esbarrei com esse sujeito da Acoustic Geometry. Estou me divertindo muito e aprendendo muito e sugiro a vocês que também sejam curiosos ou interessados nessa área aqui e se inscrevam nesse canal e assistam alguns vídeos. Vocês vão gostar muito, muito dessas coisas, eu tenho certeza disso. Principalmente os mais básicos que ele fala sobre painéis acústicos, sobre posição espacial, onde que se coloca o equipamento de som, onde que fica o ouvinte, como é que as ondas sonoras funcionam dentro de uma sala. Eu acho isso tudo altamente interessante, entendeu? E estou aprendendo, tá? Porque todos nós estamos aprendendo. Eu sou o John Calder, de Geometry Acoustic Geometry. Vamos falar sobre acústicas, que é basicamente como o som funciona em espaços. Pode parecer complicado, então vamos fazer isso simples. Muitas ruas têm paredes planas e paredes planas. Mas diz que toda sala tem paredes planas e também teto, e que no mínimo tem seis paredes. Isso é uma complicação porque o som reflete. Ele está usando duas pistolinhas que atiram umas bolinhas e está mostrando aí o som que reflete na parede e mostrando o som que sai direto. Como se no lugar onde estão essas pistolas tivessem a caixa acústica. O som que está apontado para a sua cara chega primeiro, que é aquele som que bate e reflete na parede. Então ele está explicando os problemas consequentes da acústica e que tipo de cuidado você pode ter para resolver esses problemas. Acho isso sensacional. Ele está me tirando da ignorância. Eu estava com a perna enterrada até o joelho na lama da estupidez e ignorância, que é o desconhecimento, e ele está me desenterrando. Eu agora só estou com a metade da perna enfiada na estupidez e ignorância em relação à acústica. Amigos, inscrevam-se no canal desse homem. Eu vou dar o link deste vídeo para vocês assistirem a esse vídeo. Depois vocês clicam na inscrição lá. Se inscrever-se, está certo? É em inglês. Agora, como ele faz o uso de imagens para exemplificar as coisas, aonde botar os painéis, mesmo sem entender o inglês, você vai ter uma noção daquilo que está se passando. Um abraço, bom dia.